E fecha o teu olho, louvado seja o nome do Senhor Se tiver uma albreia aqui, fica aqui na terra, aleluia Porque se ela cair, eu não respondo isso Louvado seja o Todo-Poderoso Louvado é o nome do Senhor, Deus exército Pai, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai Cristo Pai, toma tua filha nos teus caminhos, meu Deus e meu Pai Pai, em nome de Jesus Pai, eu não conheço a tua filha, mas tu conhece ela dentro e por fora Pai, em nome de Jesus, meu Deus Pai, vai derramando, oh Pai, a tua presença, oh Pai, na vida da tua filha, meu Deus e meu Pai Pai, ela veio aqui para receber, meu Pai, a vitória dela, Pai querido Ei, a filha do Senhor, de um Senhor para a tua vida Morra bem, só para a tua vida Porque eu tenho algo contigo Sobre essa terra Diz o Senhor Ele o inimigo Tenta impedir a tua vitória Mas hoje ele vai cair Na terra Diz o Senhor Diz o Senhor Diz o astro Pelo tem vista Tuas lágrimas naquela cama Diz o Senhor Eu tenho um líder Um por um Diz o Senhor Eis a pena descansa O teu coração Diz o Senhor O que é teu É teu O diabo não toma Diz o Senhor A tua vitória Sabe por que ainda não aconteceu? Eu morava na graça Porque eu tenho algo contigo Sobre essa terra Diz o Senhor E não prevalece o inimigo Contra a tua vida Porque o maior É eu Na tua vida Diz o Senhor Diz o Senhor Pai tu conhece o Senhor Pai tu conhece o Senhor Pai tu conhece o metal Levantado a tua filha Meu Deus e meu Pai Deus vai renovando Pai as forças dela Meu Pai Neste noite Meu Pai Deus vai tirar todo o exame Meu Pai Na vida É dela Toda a frieza Meu Pai Deus vai cair Deus vai cair Em tua terra Vai cair em nome De Jesus Meu Deus e meu Pai Pai tu conhece o que Que mostram Recebam Porque não dá lugar Para mim Diz o Senhor E muitos pensam Que Jesus não está aqui Neste lugar Que a gente tira Que o diabo Diz o Senhor E sabe por que Que muitos não tem sentido E sabe por que Porque tem chegado Nesta igreja Vazio Diz o Senhor E sabe por que Caindo Vazio Nesta obra Diz o Senhor Mara Mara A sua Deco Porque muitos Estão Ovo Espiritualmente Diz o Senhor Mara Mara A sua Deco Mara Mara A sua Amém Vazio E sabe por que Que muitos Não recebem Mara Mara A sua Deco Porque As vezes Que dá glória Tem que olhar Para cá Do Senhor Amém. 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 Pai, nome que Jesus fez. Pai, o nome da libertação, Pai. Então, tu vai liberta esta vida, Pai. E fica um atalhado. Deus vai libertar ela. Deus vai libertar ela. Não, que Jesus liberta, Pai. Deus tem que libertar o Senhor, né? Eu não, Pai. Porque a sua perna vai. Você vai libertar a sua filha cada dia mais. Tem algo na vida dela que tem que ser tirada, Pai. Vai tirando. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Esse é você, vocês que estão aqui. Aleluia. Abre mais a boca. Eu quero encher vasos para desistir. O nome de Jesus. Uns meses que eu não estou desistir. Mas eu estou aqui. Deus quer louco. O nome de Jesus. Ei, vai operar. Não precisa de pastor, não. Porque o Senhor passou todos os pastores. O nome de Jesus. Vamos lá. Buca Man magaçuba. Buca manag далее. Ah, Deus. Tocando aí. Tem o Espírito na tua vida. E aí, cadê, Castelo? Vai tontando nela. Pai, no nome de Jesus. Ai, quer dentro. Vai! Não tem a mão dentro agora não. Ei, Jesus. Vai amargada. Vai amargada. Vai amargada. É da cabeça dela. quando os pés estão tocando em ordem. Quando estava na casa do meu deporte, eu te toque. Em nome de Jesus, vai grito. Santo, santo, e vão lá, nos temos o nome de Jesus. Só o Senhor é grande, só o Senhor é poderoso. Vai te defender no céu e na terra, o teu nome, Jesus, vai grito. Vai ser o teu grande motivo, vai não é receber mais. Em nome de Jesus, vai tocando nela, vai cantando demais. Na cabeça do meu deporte, vai renovando. Vai renovando a churça dela, vai grito. Ela se lembrava, vai em nome de Jesus. O Pai, o Espírito Santo, dá entendimento em nome de Jesus. É o nome da frente. O Senhor é do de libertação, amém? Meu Deus! Fica aqui atrás dela, irmão. Fica aqui também. Fica atrás. Fica lá, irmão. E faz a minha vontade. Fica lá, irmão. 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 Eita glória! Eita glória! Eita glória! Booyang! Masz! Oh, aleluja! Eita glória! Oh, aleluja! Szent! Quem quer receber, vem quem não aprende! Quem quer receber, vem quem não aprende! Aleluia! Aleluia a Jesus! Glória a Deus! Quem quer receber não? Aleluia! Quer não? Pabéns! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Senhor meu Deus, Senhor meu Pai querido! Pai que é uma pastora! Pai que é um nome de Jesus! Pai! Deus, por que tu vai escolher cada dia nas mãos do Senhor? Pai que é tua serva! Pai, tua escolhida! Pai, tua chamada! Pai querido! Em nome de Jesus! Pai, renovando as coisas delas! Pai, visita salva tua filha! Pai, que entra a cabeça dela nos pés! Pai! Deus, renova cada dia as coisas delas! Pai, filha! Em nome de Jesus! Pai, em nome de Jesus! Guys, vai ao vem do gato do óleo! Aleluia! Deus quer te encher e também Deus te ERN心! Aleluia! Aleluia! Eu quero te encher e também Ahná na récita! Aleluia! Porque ainda tem vasos e ainda tem proféticas e a afetica disso ! Err... Ela é já profética disso Senhor! profetiza para o teu vado que nem recebeu profetizou, Senhor eis que eu estou indo na tua casa lá Senhor, renovando um que está lá, Senhor, através da tua vida ela vai dar a tua história o inimigo tenta impedir, mas não vai impedir não, sabe por quê? Porque tu é escolhido tentando ver na tua mão, Senhor em nome de Jesus, Pai querido Pai, toma tua vida cada dia nas tuas mãos, Pai, renova ela, Pai dá força, Pai, cada dia mais vai instituí-la na cabeça até a mão dos pés, vai instituí-la vai instituí-la, Pai, nome de Jesus abre o teu coração, porque eu quero deixei o Senhor da vida doente, ela vai eis que é porque ele foi no recebo que não dá lugar para o Espírito olha, eu te tocando a cabeça até a mão dos pés, aí ó aí eu te tocando, aí o Senhor, aí vou agora vai mais praça, aí ó vai tocando, vai tocando, vai tocando vai tocando, vai tocando e vai na hora da minha vida, é o Senhor eu não, Pai, 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 vai tocando aí o Senhor, aí o Senhor é o Senhor, é o Senhor é o Senhor tem que ser em nome do Pai, o Filho do Espírito Santo que é uma gente de oração aleluia aleluia, que é que a gente sabe a gente sabe ao lado de Deus com o nome do Senhor Senhor meu Deus, Senhor meu Pai o Filho, meu Pai o Filho, meu Pai nos teus caminhos meu Deus, Senhor meu Pai o Filho e Senhor Pai, hoje é muito o Pai de libertação meu Deus, Senhor, Deus Deus vai que eu pregar, eu não prego o nome dele, eu tenho algo proíbe nessa terra, é o Senhor, claro, eu prego a ele, eu prego a todos você. Eu prego a todos, eu prego a todos. Eu prego a todos, eu prego a todos, eu prego a todos, eu prego a todos. O nome de Jesus, vai coffer o Pai, com ele para ti, pra ele passar, Pai, renova ele, vai dar as constas pra ele cada dia mais, meu Deus. E fica aí no seu sérgio, Pai. E não te vai mexer, Pai, vai mexer pra ele cada dia mais com ação, Pai. Morifica ele cada dia mais, Pai. Que o Senhor me guarda aí, Pai. Que o Senhor me protege, Pai, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Deus me vê toda a honra, Pai, toda a glória, Pai, é tudo qual faz o Senhor, Pai. Pai, vai batizando ele, Pai, com a glória, Pai, vai batizando ele, vai batizando ele, Pai, com a glória, Pai, com a glória, Pai, com a glória, amém? Senhor Deus, meu Pai, grito. Pai, toma sua vida, meu Pai, dos teus caminhos, meu Deus e meu Pai, grito. Pai, tu conhece o dental, manda-la sua filha, meu Deus e meu Pai. Pai, vai renovando a força dela, meu Pai, cada dia mais, meu Deus e meu Pai. Pai, que ela não vem, olha nem para a direita, nem para a esquerda, meu Deus e meu Deus. Pai, que ela vem, olha para o alto, Pai, que é o teu nome, Jesus, meu Pai, grito. Pai, porque tu conhece a tua filha, meu Pai, tu sabe, que vai ensinar a tua filha, tá? Pai, vai tocando na cabeça, Pai, vai renovando, meu Deus. Pai, tu soma a tua vida, cada dia mais, meu Deus e meu Pai, cada dia mais, meu Pai. Pai, que ela não vem, olha nem para a direita, Pai, nem para a esquerda, Pai, que ela venha para olhar para o alto, que sobe, então, Senhor, meu Pai, vai, que eu sou, ela cada dia mais, meu Pai, aonde ela pisava nos pés dela, Pai, vai com ela, não só o outro, mas que para sempre, recebe, irmão, Pai, tua vitória, Senhor, meu Deus, meu Pai, querido, Pai, toma tua filha, meu Pai, me gostando, meu Pai, querido, Pai, que ela conhece, que ela não vem, olha nem para a tua filha, Deus e Deus, vai renovando as forças dela, meu Pai, cada dia mais, na tua presença, Pai, porque só o Senhor é Deus, meu Pai, que é Deus do céu, tu é Deus da terra, aonde ela pisava nos pés dela, meu Pai, Deus, que eu conhece a tua filha, que vai dar calma, e aonde ela pisava nos pés, meu Pai, vai renovando as forças dela, Pai, cada dia mais, vai, que ela não venha, vai, que o Senhor, meu Deus, olhar para o alto, e para o outro, meu Pai, Deus, que eu não venha, olhar para o alto, que sobe, meu Pai, Deus, que eu venho, pernando a tua filha, cada dia mais, Deus do céu, meu Pai, não só o outro, mas sempre, Deus do céu, Pai, Deus do céu, Deus do céu, amém, aleluia, quem quer oração, vem aqui na frente, meu Deus, tá faltando mais gente, amém, só quem quer oração, aleluia, quem tá faltando orar, vem aqui na frente, amém, porque eu já vou terminar, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, que tem, Pai, Pai, toma tua serva, meu Pai, toma Deus caminho, meu Deus, meu Pai, Deus, toma a lição, seu Pai, a missão, a cultura pastora, meu Pai, Deus, eu não sei se é deste ministério, se é do outro ministério, Pai, Pai, tu levantou a mão pastora, Pai, grito, Pai, toma tua filha, meu Pai, cada dia, na tuas caminhas, meu Deus, meu Pai, grito, Pai, o mesmo fogo, meu Pai, que ele ia sentir, meu Pai, tua filha vai sentir, me ajudando, Deus, vai começar a te tocar, na cabeça, até quando os pés, Senhor, é eu que te renovo, é eu que te fortaleço, Senhor, Deus, Deus, Senhor, Araba na graça, eu tenho compa, Araba na graça, Muitos têm falado de ti, mal de ti, Araba na graça, ei, não olham para o que o povo fala, só prega a minha palavra, Senhor, te go, Araba na graça, ei, Araba na graça, eu tenho compa, Araba na graça, eu tenho compa, Araba na graça, eu tenho compa, Araba na graça, ei, muitos olham para ti pela aparência, mas não sabem o que tu tem, Deus, Senhor, Araba na graça, ei, eu te escolhi como João Batista, diz, Senhor, Araba na graça, eu te escolhi como Exeliel, como Tamã, diz, Senhor, te go, Araba na graça, eu te vou para a minha graça, eu te escolhi como Ana, diz, Senhor, Araba na graça, eu te escolhi como Miriam, Araba na graça, eu vou começar a te tocar, e mais forte, Senhor, é mais forte que o teu contínio, do Senhor, te go, Araba na graça, eu te escolhi como, eu te escolhi como, mas é na palavra, do Senhor, é na palavra, e eu vou te usar, do Senhor, te go, Araba na graça, eu te escolhi como, 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 a sua devolva, porque tem deixado o pecado lá fora, diz o Senhor, e não tem depósito da vontade de Deus, diz o Senhor, ele vai receber a minha graça em óbvio, aí estou falando nela, na mão da caçuba devolva, na mão da caçeta, hoje tu recebe a tua cura, diz o Senhor devolva, essa é a minha cura aí, diz o Senhor devolva, o inimigo tentou te jogar na cama com a enfermidade, mas ele cagou terra na mão da caçuba devolva, ele não quer fazer a minha obra, vai tocar na cabeça, na mão dos pés, toca nela, vai mais forte, olha na caçuba devolva, mais forte que eu tenho contigo, olha na caçuba devolva, ele não pede teu cabelo não, porque tem que despecificar, não pede não, a identidade do fim das de cabelo, porque eu vou te colocar mais na felicidade, isso aí na vida da noite, porque o teu cabelo, a raiva na caçuba é um giro, o teu cabelo foi eu que te dei, o diabo não toca, diz o Senhor não toca, diz o Senhor, a raiva na caçuba devolva, a raiva na caçeta, só apenas descança o teu coração, diz o Senhor devolva, porque tu é a mina dos meus olhos, diz o Senhor devolva, ai daquele que toca na minha mina dos meus olhos, porque eu deixo até a sua cultura, diz o Senhor, recebe a minha graça, diz o Senhor devolva, e faça tuas malas, diz o Senhor, porque o tempo daquela viagem está chegando, não vai demorar não, diz o Senhor, recebe em nome do Pai, meu Filho, meu Filho, meu Espírito Santo, e tu vai vir com a tua vitória aqui no lugar, irmão, Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai vai tomando a tua filha, meu Pai, meu Deus, meu Pai querido, a raiva na caçuba, a raiva na caçeta, sabe porquê que muitos, quando vem na estevejo, não recebe de pouca, é porque não dá ouvido a minha palavra, diz o Senhor devolva, a raiva na caçuba, em cada dia que eu prego aqui neste lugar, que as luzes é diferente, o Senhor devolva, a raiva na caçuba, em tu pensa, a raiva na caçuba, que eu vi, que aparecia de manhã, a raiva na caçuba, a raiva na caçuba, eu quero, eu não vim para pegar a tocação, eu vim para pegar a palavra de Deus, Senhor, que fogo, agora vai dar a caçuba, olha o te tocando aí, olha, vai tocando, vai tocando, vai tocando, mais forte aí, olha o fogo na tua mão, recebe, vai recebendo aí, olha o fogo aí, olha, recebe aí, ó, 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 ó e as mãos pra Deus amém agora é pra todos que você se dá de sonar vai ser a tua mão de sonar de Deus galera, o que é que quer dragan de sonar aqui, amém? com a serra do Senhor, né e cardê, amém? disse do Senhor hoje eu visito o Pobre vida disse do Senhor a palavra da sua que colocou o barato da serra Deus em nome de Jesus Para que a nova sua terra Vai para ele Eu estou visitando o teu esposo Neste momento O indivíduo tem que tentar Colocar na cama de uma enfermidade Mas hoje vem queimado Para também o teu deite É também que eu estou com o joelho O Senhor que eu vou curar pela vida O Senhor tem como Para a nova caçufa Eu vou se ver na palavra Eu vou se ver na palavra Eu vou se ver na palavra Senhor, aroba na caçufa Eu vou se ver na palavra O Senhor, aroba na caçufa Tem como para a nova caçufa Mas o indivíduo tem que tentar E pedir ele vir para a minha casa Senhor, aroba na caçufa Eu vou tirar ele daquele lugar Porque o teu deite Ele é grande Senhor, aroba na caçufa Aroba na caçufa Ei, quem pensa Que tu não é nada Tu é Diz o Senhor Aroba na caçufa Ei, eu te escolhi Para fazer a diferença A minha honra Ele tem como Ele foi na nova caçufa Ele tem uma viagem O dia está herando Mas é do meu tempo Do Senhor, aroba na caçufa O Senhor, aroba na caçufa Eu vou te levar fora do Brasil Diz o Senhor Lá pegar a minha palavra Eu vou te levar no quarto Todo nessa terra E ai daquele que me impedir Diz o Senhor Aroba na caçufa Ei, porque eu vou ter contigo É grande O Senhor Ele sabe o que é que muitos vão lá Diz o Senhor Porque olha em ti O Senhor Ele é o espelho do Senhor Diz o Senhor Aroba na caçufa Diz o Senhor Ei, só vai vir pessoas na tua casa Aquilo que eu quero Diz o Senhor Aroba na caçufa Muita empisada na tua casa Diz o Senhor Olhando De olhar De desprende O Senhor Negou Aroba na caçufa Ei, daquela casa Quem cuida É eu Diz o Senhor Ei, daqueles jovens Que são vagos Quem cuida Sou eu Diz o Senhor Aroba na caçufa Ei, quem diz que eles são Eles são Deus É o meu Deus Senhor Aroba na caçufa O Senhor Isso é outro Que é o meu Deus Que é o meu Deus Que é o meu Deus Você, você, você Aroba na caçufa Eu vou ter ovo agora na cacinha, ouço parte dos programas com o meu irmão. Eu vou ter ovo na cacuzia e no tu faço o ativo! Eu vou ter ovo na minha casa, eu vou ter ovo no meu parecer, é ovo na minha casa! É ovo na minha casa! Essa vez é o mais forte... E tu, o grande é o resto aqui… Ao pé, eu tô recebendo! Oroço! E agora está aqui neste lugar, a hora que eu vou... Ei, a lama da gacinha, eu estou ouvindo o Senhor. A lama da gacinha, toda parreia vai ser quebrada nas canotes. A lama da gacinha, toda hora de maturaria, toda semelhante, toda hora de tossaria sobre a tarea. Vai quebrada agora! Em nome do pai, do filho, do Pedro Santos, você quer que me vá... Que me vá... Que me vá... Em nome do Deus. Ai, eu não vou fazer aula aí, ó. Eu estou fazendo aula nessa igreja aqui, meu Deus. Olha só o que eu vou tomar a gênera, ó. Olha só o que eu vou fazer de mim nessa aula, ó. Vai caber. Ai, ó. Em nome do Deus! Ei, sabe o que é que eu não saio aqui? Caramba da gacinha, porque tem beleza aqui que não pode um pé. Não vai me dar mal. O reitoral, o reitoral, o Senhor te esconde. Senhor, de bom para deus. Caramba da gacinha, o reitoral na samba, não vai me para... eu estou dizendo que o Espírito Santo está falando aleluia 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 eu estou levando a casa e o pessoal do profeta para falar em nós Senhor Deus Senhor Pai, 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 Deus Vai, vai, vai! Vamos! Eu vou! Boa! Boa! Ei, tu moço mostrando o gás, ela bateu o pé! Boa Deus, tá quebrado! Boa! 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 Boa, meu Deus! Já ganhou! Boa!